Opa, vamos lá para esse hino aqui, 394, para o quadro aqui, Dicas de Hinos. Presta atenção então, porque esse aqui tem as famosas colcheias pontuadas. Ricardo, como eu faço para tocar colcheias pontuadas? E eu também, quando eu estava aprendendo violino lá atrás, muitos anos que eu comecei na congregação, também tinha dificuldade. Depois eu aprendi, me tornei violinista profissional e hoje eu quero estar aqui te ajudando com isso. Então fica aí até o final, tá bom? Também vou falar depois o aproveitamento de arco para você, para você não errar em algumas coisas aqui. Afinação, vou te dar uma dica no finalzinho. E o famoso oitavado, uma oitava acima, vou te falar também, para você dar uma dica aqui, para você conseguir melhorar e conseguir começar a tocar o oitavado. Vamos lá, antes de começar, eu queria te dizer, se inscreve no canal, deixe seu like, comentário. Isso aí é a ajuda que você dá para a gente, é a retribuição que você dá, por a gente estar te dando esse vídeo aqui, essas dicas de graça, você retribui dessa maneira. Se você puder, a gente agradece, se você estiver gostando, nada mais justo do que você contribuir com a sua parte, já que a gente está contribuindo aqui com a nossa parte. Combinado? Compartilhe nos grupos também, deixe seu comentário aqui e segue a gente no Instagram, arroba dicas para violinistas, tem stories lá todo dia, tem caixinha de perguntas, você pode tirar suas dúvidas, inclusive se você tiver dúvidas daqui e a gente vai te ajudar, tá bom? Bom, Ricardo, colcheias pontuadas é o maior problema, esquece, não é o maior problema, vou te falar, você vai escutar muito, você vai colocar, eu gravei os 480 hinos aqui no canal, está gravado, você procura esse hino, a gravação, você vai pôr para tocar e você vai treinar só o seu arco junto comigo. Põe o meu vídeo lá tocando e fica só tocando corda ré nesse hino. Você vai ficar assim ó, treina só o movimento, se você treinar só o movimento, ensinar, cria-se uma memória muscular, né, para você saber direitinho a velocidade, a quantidade, o peso que você tem que pôr, a região do arco, que é aonde? Dentro do quadrado. É na região central do arco, então ó. E aqui vem uma dica agora, então ficou essa dica aí do aproveitamento para você treinar as colchias pontuadas. Estuda só elas. Você conhece esse hino muito bem, você sabe cantar, então... Ensina o seu braço, tá bom? Depois aqui, para entrar no coro, tem uma dica aqui para você, ó, que às vezes as pessoas não percebem e erram no aproveitamento de arco. Quando ele faz, é... Desculpa. Aí tem uma formata no ré, todo mundo faz. E aí tem que voltar o arco para baixo. Não, não faz isso daqui não, é feio. Você vai gastar todo o arco no mi. Então você vai fazer... Ó, gastou tudo, nada no ré. Vai parar no meio. Por quê? Porque é o final da frase. Você não vai cantar assim, né? Com os santos hinos de louvor eterno. Não, não faz isso aí que é feio. Tá bom? Tá errado. Ninguém fala assim. Então você vai tocar como você canta. Com os santos hinos de louvor eterno. E aí já vai inventar aqui, olha onde você parou o arco. Aí vai fazer bem bonito. Vai jogar lá em cima, olha. Iá, papi. Então você vai gastar nessas duas. Então aqui, mais uma dica de aproveitamento de arco. Nas duas, na colcheia pontuada sem colcheia, você vai fazer... Iá, papi. Arco inteiro. De novo. Tem que ter velocidade na primeira. Iá, papá. Aí depois voltou para o quadrado, olha. Iá, papi. Voltou. Quadrado. Foi lá na ponta para fazer. E volta para o quadrado. E presta atenção que eu vou dar aquela dica que todo mundo erra aqui, a afinação desse hino. Iá, papi. Você pode fazer esse Dô sustenido com o Dê do 4. Porque você fez Sol antes, Dê do 3. E o Dô é sustenido. Então você pode usar o Dê do 4. Ou você vai fazer. Ah, peraí. Deixa o Dê do 2 preso. Se você não quiser usar o 4, deixa o Dê do 2 preso. Só que arriscado. Eu usaria o 4 aqui. Você vai acertar na mosca e vai afinar. Belezinha. Tá bom? Indo agora para tocar o oitavalo, Ricardo. Bicho, ó. Primeira e terceira posição aqui. Tá bom? Ó. Você pode pegar desde aqui. Já meter na terceira posição. Acertou o Dê do 1 no lugar do Dê do 3? Que é o Ré, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Tá bom? Então vai ficar. Não solta o Dê do 1. Ele é referência para a sua mão estar afinada. Olha o meu dedo, ó. Vocês viram que eu não solto o Dê do 1? Aí aqui, mesma coisa. E mete terceira posição do começo ao fim. Se você tiver mais franqueza nas mudanças, você pode fazer. E muda no Lá, né? Ali no Fá, Sol, Lá, Si, Dô, Ré. Você muda naquela para a terceira posição, se você tiver franqueza. Se não se acertou a terceira posição, achou o padrão de dedo correto, né? Para os nossos alunos aí que estão assistindo. Então é o padrão de dedo amarelo. Que tem lá no Minueto 2, no Suzuki 1. Tá? Inclusive, se você quer ser nosso aluno, quer entender mais sobre padrão, sobre postura, posição, mudança de posição, vibrato. Tem módulos detalhados de métodos. Tudo no nosso curso online. Não vou ficar vendendo ele aqui para você. Rapidamente, o link está na descrição. Clicando lá, você entra na página de inscrição do nosso curso. Tem um vídeo lá explicando tudo sobre ele. Uma mensalidade bem pequenininha para você fazer aula com profissionais. Você tem o acompanhamento. O que faz o aluno de violino evoluir? É o acompanhamento de um bom professor, de um bom profissional. Porque sabe identificar onde aquele aluno está errando. Porque cada pessoa erra num lugar. E você, opa, cuidado, você está errando aqui, arruma lá. E aí, a cada semana, a gente vendo o aluno tocar e corrigindo, esse aluno só vai evoluindo, evoluindo. Como vocês podem ver os nossos alunos aqui. Tem vídeo dos nossos alunos no canal. E lá na página de inscrição do nosso curso, você pode clicar que você não vai se inscrever. Só para você saber mais se você quiser. Se não quiser, continua acompanhando a gente aqui. Não deixa de dar o seu like, que é a forma de você dar um jóia aí para a gente, dar uma moral. Se você está gostando, vocês capricham daí no like, no se inscrever, no compartilhamento, nos comentários. E a gente compartilha daqui no conteúdo, conforme a gente vê que vocês estão gostando. Tá bom? Muito obrigado. Não se esqueça! Segue a gente lá no Instagram. Arroba Dicas para Violinistas. Segue a gente lá, stories todos os dias. Tem dicas, caixinha de perguntas. Você pode fazer suas perguntas lá, suas dúvidas. A gente responde rapidamente, dando alguma dica para você. Tá bom? Obrigado e até mais!